O Maio da Bahia 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 O bebê, o bebê lá, o bando do mundo quer te mostrar, o bando do mundo vai, 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 vai. A luz é de fogo, a aldeia parou, o bando do mundo quer viver. O bando do bando, a paz tem fogo, o cheiro só produzir, a briga e a briga. O bando do bando, a paz tem fogo, o cheiro só produzir, a briga e a briga. O bando do bando, a briga e a briga. O bando do bando, o bando do bando, o cheiro só produzir, a briga e a briga. O bando do bando, 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 o bando do 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 E se puderá, saqueira a mamãe, naquela de mar, que não fica parada. E se puderá, saqueira a mamãe, naquela de mar. Oi, 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 oi. Se caminando, pega no saco. Oi, 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 oi. Se me amore, agora vem a cruzar Vem! Abaixo! Abaixo! Oi, 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 oi Se me amore, agora vem a cruzar Oi, 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 oi Se me amore, agora vem a cruzar Oi, 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 oi